para algumas definições sobre o Campeonato Brasileiro. E uma delas, sobre os clubes poderem trocar de técnico no máximo uma vez ao longo do Brasileirão. O que você acha dessa medida? Cara, eu... E foi rejeitada, estão me formando aqui. Eu vi os técnicos também estão reunidos, estão analisando essa situação. Eu tenho uma opinião também assim, mas ela é muito superficial. Porque eu gostaria de saber qual seria o impacto na... Porque é uma questão... O problema é que é uma questão trabalhista também. Então, vamos supor o seguinte, você contratou um técnico, você tem direito de mandá-lo embora. Seria isso. Você contratou um funcionário, mesmo... Você, eu te contrato. Eu posso te mandar embora a qualquer momento, assim, não tem? Então, isso é meio que complicado isso. Agora, por uma questão ética, digamos assim, porque é um absurdo, seria uma maneira de normalizar, de tentar regularizar os times do futebol. A ideia é procurar dar mais qualidade técnica. E não trocando muito os técnicos, você já viu que não leva a objetivo algum. Então, é uma ideia mais técnica, assim, do que jurídica, vamos dizer assim. Juridicamente, é meio complicado fazer. Eu acho que é quase impossível, se você levar em termos jurídicos. Mas, o que a gente está procurando é um pouco mais de segurança para o técnico. É um pouco mais de continuidade de trabalho. É um pouco mais de qualidade do trabalho. E não só o resultado. Então, a ideia é essa. Então, é muito difícil de haver um entendimento. Mas, eu gostaria que alguém olhasse com os olhos, assim, melhores para a profissão de técnico de futebol. Porque ela realmente é muito vulnerável, assim. E é uma instabilidade que não ajuda ninguém. Pode ver, a coisa não muda. Sempre, a maioria consegue resultados ruins. E uma minoria só consegue resultados bons com esse tipo de atitude. Então, talvez uma decisão da CBF possa nos conduzir, assim, para melhores momentos. Levi, na última quarta-feira, o Atlético deu um passo muito importante, né? Rumo à fase de grupos da Copa Libertadores. Tem mais dois jogos em casa agora, na sequência, né? Domingo e na quarta. O torcedor está muito animado. Já esgotou o ingresso para a próxima quarta-feira. Eu queria a sua avaliação do estágio do Atlético nesse momento. Está contente? Está dentro daquilo que você imaginou? Acho que o Atlético sofreu um pouco menos, né? No Uruguai. Venceu por 2x0, sem grandes sustos. A evolução da equipe está dentro do que você imaginou, Levi? Pela complexidade que é. A primeira vez, assim, que eu, por exemplo, é a primeira vez. Que trabalham, assim, com uma flutuação bastante de jogadores. O Palmeiras também está bem evidente. Os clubes do Brasil que estão na Libertadores têm procurado, assim, numa mesma faixa de trabalho. Um revezamento de jogadores. Então, para você dar estabilidade para um time aqui no Brasil, você tem um mês, dois, no terceiro mês você já está sendo despedido. Então, para você dar estabilidade em um elenco que tem três times, sabe? Então, é realmente complicado. Então, a gente tem que se safar justamente pelos resultados. Eu acho que isso é fruto da qualidade do elenco, em primeiro lugar. A qualidade dos jogadores, por exemplo, se considerava o Atlético, o Palmeiras. Os dois só para início, assim, são elencos grandes de ótimos jogadores. Então, estão mais nas mãos deles, nos pés deles, vamos dizer assim, do que do trabalho propriamente dito. Então, a gente, com a experiência que nós temos, a gente procura fazer o melhor possível, porque hoje em dia a gente encampou mais nas decisões da escalação. O fisioterapeuta, o fisiologista, os médicos, os massagistas, eles estão diretamente ligados à escalação de um jogador. Então, não havia isso tempos atrás, mas agora existe isso. Então, a gente procura fazer o melhor. Procura fazer o melhor com o elenco que tem. Felizmente, no Atlético, nós estamos legais. O time está indo bem, está atingindo o que... Estamos na ponta dos campeonatos e vamos procurar manter o time assim. Mas não sabemos assim até quando. Alguma surpresa pode acontecer, mas só que isso pode acontecer para bom também. Então, a gente está bem otimista. Eu estou bem contente com o elenco também, porque há um entendimento nesse momento. Nós estamos firmes. Não sei até quando. Levi, para o jogo de domingo, já nos foi informado de que nós não vamos acompanhar o treinamento. Eu queria saber o que você pensa, então, quanto a escalação, se realmente é um mistério, se tem dúvidas a quem levar a campo. Se vai levar um time completamente alternativo, poupando os titulares para o compromisso da Libertadores. Então, assim, para responder rapidamente, vamos dizer, 90% a gente já está organizado. Só que aí que é uma coisa, entra o fisiologista, fisioterapeuta, entra a comissão técnica. Olha, o cara não jogou, seria bom que ele jogasse... Se ele jogasse 45 minutos, ele ficaria preparado para jogar contra o Danúbio, sabe? Então, tem essa coisa. Mesmo um titular que já tenha jogado. Que tal se ele jogar 45 minutos, ele mantém a condição dele e a gente protege 45 e ele joga contra o Danúbio? Então, a gente está discutindo isso, é um monte de coisa. Então, tem umas duas ou três situações assim para a gente analisar. Mas o desenho, assim, 90% já está organizado assim. Com o time reserva. É, eu não diria isso. É arriscado dizer um time reserva, sabe? Porque esses jogadores têm condições, sabe? De uma hora para a outra, eles estão em cima. Então, com o time alternativo, seria uma situação melhor, assim, né? Fica menos agressivo. Eu sou aquela história, eu falo isso, porque se eu fosse jogador, eu não gostaria de ouvir isso, entendeu? Olha bem, cara, é assim mesmo. Então, não, e a outra coisa é porque eu estou falando a verdade. Para eu pegar um jogador ali que jogou, que vai jogar contra o Vila e jogar contra o Danúbio, é facinho. E pode ser até um menino, pode ser até um menino, é facinho, pegar e pôr. Dependendo da situação, dependendo do desempenho do cara, eu estou disposto a colocá-lo. Agora, Levi, em cima de tudo isso, que você tem usado duas equipes, né? Uma do Mineiro, uma vez é mais ou menos alguns titulares, entra reserva, e a base é titulares em termos da Libertadores. E você está, você é muito matemático, né? O entrosamento, a parte tática, você acha que já está legal? Com esse tipo de time para lá, time para cá? Não, claro que não, cara. Você lembra bem, você lembra bem, né, Roberto? Times do Atlético de épocas passadas. Não vamos, é um comparar, é claro, é uma comparação. Mas a gente tinha times muito mais qualificados, assim. Nós tivemos times, o desempenho do time, desempenho do time, mesmo em partidas mais difíceis, Libertadores e tal, o desempenho do time já foi mais forte do que é hoje. Agora, eu acho que a gente pode atingir o nível. A gente pode atingir o nível. Mas nós estamos, é um pontapé inicial. Estamos no início das competições, assim, é um pontapé inicial. Acho que existe uma qualificação técnica, agora que existe uma igualdade muito maior do que havia, os times brasileiros, por exemplo, os times brasileiros da década de 70, cara, eles eram muito acima da média do que são hoje. Porque hoje os jogadores são muito parecidos. Eles são todos bons. São todos bons. Esse que é o problema. Você não tem, assim, muito desequilíbrio, não, assim, por parte de... Para você ter um desequilíbrio, você tem que fazer uma loucura, igual alguns clubes estão fazendo, com algumas contratações astronômicas, aí, né, que ninguém consegue dar conta. Para você fazer isso. Os melhores jogadores do Brasil estão saindo com 18 anos. Daqui, já saem, eles nem jogam aqui. Então, isso dificulta muito mais, assim, você montar um time vencedor, um time campeão, entendeu? E dar possibilidade para os times mais fracos, assim, os que não contratam muito. Porque há uma igualdade mais por baixo. Há uma igualdade mais por baixo. Não existe mais a competitividade que existia há muitos anos atrás. Ô Levi, você falou do lado ruim, aí, né, de ter que ficar trocando time a cada fim de semana, meio de semana, de competição para competição. Falta entrosamento, não é? Aquilo que você gostaria, como deixar como ideal. Mas o lado positivo é que os jogadores que talvez não estivessem tanto em campo, com só um time jogando, tem mais motivação para mostrar serviço, para que você também possa analisá-los com números. já que é uma coisa que você gosta muito de fazer. É, exatamente. Aquilo que eu falei, é uma oportunidade também, é uma oportunidade. Eu estava conversando com os jogadores, me lembro bem da... na chegada do Jair aqui, né? O Jair, pô, o Jair, cadê o Jair? Não foi? Aí, aí eu mostrei o vídeo para os jogadores, ele faz um gol daqueles. Aí faz um gol daqueles, aí quem é o Jair? Quer dizer, ele transforma num jogo. Numa jogada, numa jogada, ele passou a chamar atenção. É o que eu falo para os jogadores, vocês podem, às vezes, fazer a independência financeira de vocês num jogo. Num jogo. Coincide de estar aqui o molheiro do Barcelona, o cara vem, o cara faz um jogo desse, ou um gol desse, pronto. Tá? Então, aí, então, os jogadores também têm que... Isso é mais uma questão de motivação deles, também, para deixá-los motivados, né? E é assim que funciona a coisa. Sabe? Então, os jogadores têm que estar ligados, e eu tenho que estar vendo as possibilidades. O problema é que, aquela história, você pega o cara no dia certo, sabe como? E pega o cara no dia errado. Então, e não dá para fazer conclusões, tomar conclusões, assim, rápidas, né? Mas vai levando, eu tenho o feeling, a gente vive disso, né? Acerta mais do que erra, mas, mesmo assim, é uma questão legal de analisar, assim, porque tudo pode acontecer. O Levi, depois do jogo contra o defensor, você colocou um problema do mate-campo, que precisava melhorar ali, a marcação, você citou isso na coletiva, e você citou que você tem um jogador e meio. O Adilson que pega mais, e o Elias como meio, porque ele não pega tanto quanto o Adilson. E você colocou muito a questão do Cazares ter que voltar para marcar, ajudar na marcação. Para resolver esse problema do mate-campo, você pensa nisso mesmo, de, de repente, fazer com que o Cazares marque mais? Porque a observação que a gente tem é que o Cazares, depois, com você, ele cresceu muito, talvez, pela liberdade que ele tenha mais em campo, do que a gente vinha observando nos outros anos. Você não tem medo de, de repente, perder essa qualidade dele, forçando a marcação? Cara, eu não penso e não tenho medo. Se eu tenho duas coisas, se duas coisas pertencem a mim, é o medo e o penso, cara. Eu vejo uma situação assim, na parte técnica e tática, eu fico imaginando. mas não é que aquilo vai ser exatamente como eu estou pensando. Mas eu penso nisso. Eu acho que ele... Nós temos jogadores para deixar o meio do campo mais compactado, e, na verdade, eu não penso em tirar o cara que é o jogador mais criativo do time. Para que isso? Agora, um jogador que tem a inteligência dele para jogar, é isso que eu falo, você, acho que confundiu. um cara que é inteligente como ele, ele tem que saber marcar um pouco melhor, porque ele é inteligente, porque ele é craque. E o craque sabe o que fazer para marcar. Então, ele pode dar um pouquinho mais da marcação. Por que não? Se a gente tem um volante e meio, como eu falei, se for o caso, por exemplo, começamos jogando a Dilson e Elias. É um pegador ótimo, excelente, que é o Adilson. O Elias sempre foi caracterizado pela condição mais de ataque do que defesa. E o Cazares. Aí eu pergunto para você, quem é que marca? Quem é que vai marcar no Atlético? Então, é isso que eu digo. Agora, já existe um empenho, e taticamente, por exemplo, quando o Tati Ará e Luan, eles sabem fechar bem, eles fecham bem, tem um desgaste altíssimo, eles são atacantes, mas eles sabem, conseguem fechar bem, então isso protege um pouco mais o meio de campo. O Elias vem um pouco mais e solta um pouquinho mais o Cazares. Então, para chegar um pouco mais perto de um atacante, no caso, era o Ricardo. Então, a gente está discutindo isso diariamente. Eu vejo isso diariamente. E vendo as possibilidades de ajustar melhor ainda, o que já, às vezes, é bom. A gente pode melhorar isso, só que às vezes a gente mexe e não dá certo, às vezes mexe e dá certo. Então, dentro desse quadro aí, a gente vai fazendo algumas mudanças. Levi, o time alternativo vem de três vitórias seguidas no Campeonato Mineiro, levou o Atlético à liderança, pensando por esses números, você não tem nenhum motivo para ficar preocupado em escalá-lo no domingo, né? Não, sinceramente, o elenco até, é por isso que eu digo, o elenco é qualificado, o elenco é qualificado. E eu não tenho menor também, eu não tenho menor medo de pegar um jogador de dedo e já colocar também para jogar contra o Danúbio. Sabe, porque eles têm que estar com esse olhinho brilhando, é uma oportunidade para jogar e a continuidade depende de alguns fatores, dos números, dos jogadores, depende. Então, eles não podem nunca perder a esperança. Se o cara se acomodar ali, está fora. Se acomodar, ele está fora. Então, é bom que está todo mundo brilhando, assim está bacana, o ambiente está bom, pelo menos. Tomara que eu não não seja o responsável pela escolha e embação do ambiente e nem vocês. Olha, eu queria que você falasse um pouco sobre o papagaio, que foi apresentado aqui para a gente. Certamente, você participou da discussão antes da contratação dele, é um jogador que, apesar de muito jovem, já tem uma bagagem legal, estava na seleção sub-20 e mostra para a gente que tem muita personalidade, ele fala muito bem, em campo também ele mostra que, enfim, toma personalidade dentro do jogo. queria que você falasse um pouco sobre as características desse jogador, e ele mesmo falou que ele é um centroavante mais nato mesmo, aquele cara que fica mais dentro da área. O Ricardo Oliveira, o atual titular, que está em uma fase espetacular, é um cara mais móvel. Se passa pela sua cabeça alguma formação para usar os dois juntos ou se realmente você pensa nele como um cara que vai disputar a posição com o Ricardo? Então, eu tive uma conversa também com o Felipão, sobre ele, ele colocou, assim, falou muito bem do papagaio. E ele é um cara, já deu para perceber que é um menino desinibido, assim, que, mas isso não quer dizer nada. O introvertido ou o desinibido? Tem que ver com a bola rolando, cara. A bola vai rolar e aí ele vai ter que tomar atitude, mas assim, aparentemente, e também já tem um histórico, apesar de ser mais nas categorias de base, é um finalizador, é realmente um jogador de área. Então, vamos ver como é que ele vai se adaptar. e com certeza nós contamos com ele, cara. Porque na frente a gente tem problema também, estamos com o Alejandro, né, e o Ricardo. Então, é pouco, só o Ricardo, o Ricardo tem que ser, não é um jogador tão jovem, né, então tem que ser administrado, assim, na parte física, então vai ser importante porque eles serão utilizados, com certeza. Valeu, gente. Boa tarde. 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 Boa tarde.